Vai, Túnio! Bota! Olá! Olá! Oi! Olha aí, como assim? Tudo bem, Túnio? Meu irmão! Como é que vocês estão? Prazer, prazer, Larissa! Larissa tá pro game e louca pra dar muito beijo na boca. Ela garante que vai emocionar os emocionados. Ai, meu Deus, até eu me emocionei. A Alícia tá cheia de expectativa. Ela vem na esperança de achar o amor da vida. Um cara 10 de 10, vai. A gata promete botar pressão no túnel. Boa noite, Alícia! Boa noite! Boa noite! Como é que vocês chamam? Alícia, é um prazer, é um prazer. Alícia? Alícia. Alícia. Como é seu nome? Maiara. Oi, Fernanda. Fernanda. Eu preferi um lote de macho. Vamos brindar, né? Vamos brindar. Vamos brindar. Tá faltando alguém. Faltando Matheus. Não posso, não posso, não posso. Jesus do céu, me mande pra outra casa, 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 me mande pra outra casa. E aí, Jean? Esse cara tá doido, velho. Mano, esse cara... Já percebi que tem uns gatinhos aqui. Sim. E eu, assim, vou ser sincera, não vim aqui pra fazer amizade. Então, se eu tiver que conhecer uma pessoa e eu gostar da pessoa, eu vou ficar com ela. Cara, a chegada da Larissa na casa grafite foi explosão, né? Um molheirão e com a personalidade bem forte. É claro que eu fico interessada, ela é uma mulher muito bonita, chama a atenção. Você gostou de quem? Quem chamou, assim, sua atenção? Você falou, caramba, bonitinho, gatinho. Igor, né? Então, o Alto, que tava lavando os pratos. É o amigo do meu, velho, que veio pra cá. E o Vidal, só que é novinho. Só que ele é novo. Mas, amiga, todo mundo se surpreendeu com ele. O Igor, ele é aquele safa-fofo, gente. Ele é o safa-fofo. Eu acredito. Eu gosto de homem safado, com cara de cachorro. Eu me senti meio afrontada. O tempo inteiro eu senti que ela me afrontou, entendeu? Desculpa, mas ela veio contratada pra me afinetar. Eu vou brigar. Amiga, se eu for brigar, eu vou brigar também, peraí. Amiga, ela tá me afinetando. Gente, o povo vem pro reality pra querer paz. Me põe. Você viu eu fazendo alguma coisa? Hum? Você viu eu fazendo alguma coisa? Não fiz nada, velho. Desde que eu cheguei aqui, que o cara não parava de olhar. Ah, gente, eu sou sincera, ué. Tem que falar, amiga. Habla. Oi? Habla mesmo. Não. Gente, eu já falei que eu vim pro reality. Eu não vim pra fazer amizade. O que tiver de falar, eu vou falar. O quê? Quem não parava de te olhar? O Igor, gata. Mas então, seja livre. Eu não tô aqui pra competir com você, amor. Se eu quiser ficar com ele, eu vou ficar. Ele não tá comigo porque eu não quero. Mas assim, eu não tô pra brigar aqui. Eu não tô pra fazer casal. Se você quer ficar com ele, você fica tipo assim. Meu amor, ele não tá comigo porque eu não quero. Porque se eu fizesse assim, ele tava. Eu falei nele. Quem que o Igor está se relacionando na casa? Até então, quando eu cheguei, ele estava solteiro. Não. Ele está solteiro porque eu não quis assumir ele. Não porque ele não quis. Porque se eu tivesse falado que sim, ele ia estar comigo. Só contextualizando. É que tipo assim, quando você fala... Quando você é uma pessoa que pensa na mulher, você conversa diretamente com a mulher. Mas eu tô conversando com você, meu bem. Olha, olha. Mas você... Eu estou aqui em pé. Não, não, desculpa. Não, não, desculpa. Eu tô aqui... Não, sério. Eu tô aqui em pé. Não, não, desculpa. Conversando com você. Você quis me afrontar. Desculpa. Eu... Meu bem, eu não quis me afrontar. Olha só. Eu não quis me afrontar. Jamais. Olha como seria uma posição de uma mulher que não quer afrontar a outra. Se você... Ela chegaria em um reality show, ela perguntaria como a Vanessa fez. Quem está se relacionando aqui na casa? Você falou, eu não quero saber de ninguém que está se relacionando. Você veio pra um reality túnel do amor pra quê? Pra me relacionar com o meu jeito, com o meu som lá fora. Então tá. Eu vim, eu entrei aqui com um propósito. Eu entrei pra ficar com pessoas. Então se eu quiser ficar, eu vou ficar. Então eu fiqui. Independente de qualquer coisa. Entendeu? É isso. A Gabriela ficou incomodada com a minha presença ali na casa. Porque eu... Caso ela não decidisse, com certeza iria rolar alguma coisa entre eu e o Igor. Sem sombra de dúvidas.